Música Belezinha? Tá pronto aí? Tá Olá pessoal, hoje eu estou aqui com dois experts em cogumelos Um é o produtor, o Felício E o outro é o estudioso, que é o Jefferson Tim Eu acabei de fazer um curso com eles aqui na Mantiqueira Curso não, eu acho que nem pode falar de curso Que é uma vivência, né gente? Nós fizemos uma vivência com cogumelos Uma caçada de cogumelos, foi uma delícia Tanto pelo aspecto gastronômico Como o aspecto informativo da trilha É muito gostoso escutar Não só a saber as coisas científicas Mas assim, os aspectos Que são curiosos sobre os cogumelos Aliás, eu vou passar a palavra pra eles Porque eles vão contar pra vocês Coisas que vocês nem suspeitam Como que os cogumelos estão presentes na nossa vida Quem vai falar primeiro? É o Jefferson? Vai lá Jefferson Eu sou o Jefferson, sou biólogo, permacultor Autor aqui do livro Primavera Funga Isso, esqueci de falar, né? Tem feito aí, já faz alguns anos Que eu trabalho com essas atividades São as caçadas aos cogumelos silvestres Que são, como o Abelha falou A gente vai pra floresta, né? Ter uma vivência prática de coleta dos cogumelos Aprender a identificar como eles vivem Onde eles ocorrem, né? E depois a gente coleta vários cogumelos As pessoas têm a experiência de fazer isso na prática Pegar o cogumelo, depois colocar no cestinho, enfim Depois a gente faz uma identificação dessas espécies E também fala sobre o potencial de uso dessas espécies de fungos, né? Então é uma imersão na mata Um banho de floresta que a gente tem feito E essa vez estamos aqui em Gonçalves Parceria com Felice, novamente Ano passado nós já tivemos um curso juntos em Itamonte Que esse ano se repete No próximo final de semana Que são dias 1 e 2 Aliás, é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo Pra avisar quem ficar interessado Que dia 1 e 2 de abril 1 e 2 de abril Na verdade a chegada já é na sexta-feira Na sexta-feira a gente já vai Que é dia 31 Isso Sexta-feira a gente vai fazer um jantar com cogumelos Então um preparo de cogumelos Eu vou perder esse jantar? Vai estar convidado também Eu estou, estarei em outro lugar de cogumelos Você acredita? Ah, mas é bom também Então vai estar no clima Vai estar no clima, é E aí junto com essa parte silvestre Entra o Felício Com a parte de cultivo Que eu vou deixar pra ele contar um pouquinho também Fala lá Felício Você que é o produtor, né? A gente produz cogumelos há 7 anos O meu negócio hoje E o que é legal é isso Porque é um final de semana de cogumelo mesmo Que a gente vai pra mata, coleta Tem toda essa parte de entender o que é O que não é E aí quando a gente acha um cogumelo Como que a gente vai transformar isso na produção? Então a gente dá uma introdução de como que Como que vai funcionar depois do processo de produção disso E aí entra as oficininhas Você comprou um cogumelo no mercado O que você vai fazer com ele? O que você deve fazer? O que não deve? Como você manipula? Então a ideia é entender os cogumelos mesmo Aí no final de semana É imersão mesmo É uma vivência E uma desmistificação também dos fungos A gente, esse nosso trabalho também tem essa pegada de desmistificar Porque a maior parte das pessoas tem medo dos fungos Sempre tem aquela fábula do cogumelo ser veneno ou ser droga A gente não tem tabu de falar dos cogumelos que são psicodélicos A gente aborda também essa questão Mas o foco é desmistificar É mostrar que é um reino que é super importante Pra natureza Um dos três reinos macroscópicos E ainda muito desconhecidos Os potenciais de uso Como medicina, como alimento Potenciais ecológicos São totalmente desconhecidos Então a gente tem esse trabalho aí pra tentar desmistificar os fungos E levar as pessoas pra próximo deles Conhecer melhor Perder o medo E descobrir os sabores Descobrir todo esse potencial Então dá uma palinha Eu perguntei pra vocês Onde que os cogumelos estão presentes na nossa vida Que a gente nem suspeita Tem gente que não sabe ainda A gente pode começar lá pelas bebidas fermentadas Cerveja, vinho, os pães, alguns queijos A própria penicilina Que é um medicamento Talvez o mais importante dos últimos anos Muitos antibióticos são feitos É, outros antibióticos são feitos Olha só Não sai sintetizado É usado a partir do fungo mesmo Ele é feito a partir do fungo Produzido a partir de... Produz-se o fungo E usa-se o fungo mesmo É, como medicina Assim como a penicilina A penicilina é o caso mais famoso É, mas tem outros E você falou também Na decomposição das coisas na natureza Porque se não tivesse os fungos Ia demorar um pouquinho mais Para as coisas... É, demoraria muito mais Os principais decompositores de lignina e celulose Que são os componentes principais da madeira São fungos Junto com eles atuam bactérias Mas se não tivéssemos os fungos A decomposição da madeira seria muito mais lenta E a, vamos dizer, a adubação natural da floresta Que é esse ciclo biológico da matéria orgânica Seria muito mais lenta Então os fungos são os principais agentes Nesse sentido E os fungos também estão presentes Em todos os ambientes do planeta, né Eu comentei ontem Eu lembro que o Chico ficou surpreso Que no reator de Chernobyl Descobriram uma espécie de fungo sobrevivendo Consumindo radiação Então são coisas mágicas que tem nesse reino E ainda bastante desconhecidas, né A ciência conhece muito mais as plantas E os animais do que os fungos Então estamos nesse caminho aí Para descobrir também Todo curso a gente está sempre aprendendo também Ontem, por exemplo, encontramos o Ophiocordyceps Aliás, o Cordyceps Que é um fungo que inspira essa série Que está em alta Que é a Last of Us É o parasita de insetos O parasita de insetos Que transforma a formiga lá em zumbi Então temos muitos mistérios Tem histórias interessantes aí para nós Bem divertidas O Felício O Felício, e quem quiser produzir assim Ou alguém que esteja querendo entrar na produção Vai ter alguma iniciação, alguma coisa ou não? Vai, vai Porque aí a gente vai dar uma palinha de como que, pelo menos assim Um norte para seguir Como que esse mercado é distribuído, né Como é que você pode começar Em quais áreas você pode atuar Algumas orientações Algumas orientações básicas Do principiante, né Para, pelo menos assim Por onde eu vou começar, né Pelo menos para poder pesquisar um pouquinho Legal Ô Jefferson, vamos falar do seu livro então Rapidamente Faz uma propaganda aí do seu livro Uma propagandinha É, pode até mostrar Essa é o Primavera Fung Essa é a segunda edição No momento ela está esgotada A partir de maio Devemos ter uma terceira edição Revista e ampliada Novamente Então é um livro que foi publicado Em suas duas primeiras edições Através de financiamento coletivo Então tem a energia e boas intenções De muita gente aqui Que ajudou esse projeto a acontecer E... E o que a pessoa vai encontrar aí dentro? Então é uma obra feita Pensando em desviar um pouco da academia E tornar o assunto mais popular Então a gente tem assim Uma introdução à biologia de fungos Bastante fotos Bastante fotografia Para deixar a coisa bem visual Tem glossário ilustrado Sobre... Nome popular também Nome popular Dos fungos Um glossário ilustrado Sobre as formas dos fungos Toda a questão do hábito de vida Das espécies E aí depois uma sessão de guia mesmo Onde a gente encontra As espécies Com referência Onde ela ocorre A época do ano Se é tóxica Se é comestível Por exemplo Esse símbolo aqui Já é comestível com restrição Uma descrição Das espécies Tamanho Então facilita as pessoas A identificarem No final Tem também uma parte Sobre os métodos De coleta Receitas Potencial nutritivo Dos fungos Extrativismo sustentável Finaliza aqui Com as receitas Vários pratos Com cogumelos silvestres Então é uma maneira Para das pessoas Inclusive assim Tem curiosidade Querem se aproximar Tem uma boa introdução Ao reino dos fungos Legal E você tem um de bolso Também que é mais sucinto Com as mais ocorrentes Mas é mais fácil De encontrar Isso Tem o guiazinho de bolso Que ele traz só cogumelos E só espécies comestíveis E principalmente O curso de vocês Dia 1 e 2 Não é 31 1 e 2 Eu falei errado no começo Itamonte Fica no sul de Minas Perto de Onde outra cidade? Do lado do Parque De agulhas negras Para facilitar Quem quiser E está pertinho De São Lourenço E alojamento Lá a pessoa tem que se virar Ela vai achar Um pousado Algum lugar para ela É isso né? Vai ser num Inclusive o espaço Ele é de permacultura A Beatriz Lá do Solar O Solar Picu Onde vai ser sediado o curso Ela tem espaço Para acampamento Quem quiser acampar Ah dá para acampar Legal E tem também os quartos Ah é? É a obra toda Toda de permacultura O lugar Uma bioconstrução Bioconstrução Ah que legal Tem quartos Então alojamento Em quarto Ou em camping Que deve ser a parte A inscrição já integra Já integra tudo Alojamento? Já integra tudo Mas vocês querem falar o valor Então porque agora Pode falar É R$780 Os três dias Com alojamento E refeições E R$750 Se for em camping E as inscrições Podem ser feitas Podem ser feitas O contato Ou através do Instagram do Primavera Fung Ou da Casa dos Cogumelos Qualquer um dos dois Instagram Ou então da Juliana Que é a pessoa Que faz a produção Do curso Que o Instagram dela É arrobaçada Juliana Talvez tenha um ponto Mas enfim Bem tranquilo Tá bom WhatsApp vocês não querem nem saber De ficar respondendo as pessoas O meu não pega em qualquer lugar Aqui porque eu estou fora Do Rio Grande do Sul Inclusive Vem para o curso Aqui a maior parte dos lugares Não pega bem Mas de repente pode passar Se quiser passar Passa o mundo Pode passar Então tá bom gente Então obrigado Sucesso para vocês Tomara que apareça Muita gente Quem quiser ir Estão aguardando Vai ser o final de semana lindo Olha eu recomendo Viu Gostei muito de estar E não é só legal Por causa das informações E do curso Muitas pessoas interessantes São atraídas por isso Então você vai ter oportunidade De entrar em contato A prova é boa né Abriu a minha aba de amizades Foi muito legal Agradeço o Felice De ter me convidado Para esse aqui Foi muito bom Conheci muita gente E vocês principalmente Foi muito bom gente Muito obrigado Chico Por tua presença Foi muito legal também Grande abraço Amém Amém. Amém.